Hi there English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a gíria ain't. Let's get started. Ain't é a contração de am not, is not, are not, has not, and have not. Repita as frases em inglês. Ela é uma linda garota e seu irmão também não é muito feio. She's a beautiful girl and her brother ain't too bad looking either. Se não estiver quebrado, não conserte. If it ain't broke, don't fix it. É um país livre, não é? It is a free country, ain't it? Aquelas pessoas não têm a menor ideia. Those people ain't got a clue. Sua esposa o deixou e ele nunca mais foi o mesmo. His wife left and he ain't never been the same. Amazing effort! Espero que tenha gostado da prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Practice every day and until next time. Come out. Obrigado.